Olá, meus amigos! Boa tarde, boa tarde! Não sei em qual lugar do mundo você está me assistindo, se já é à noite, se você está perto de começar 2017. E eu quero aproveitar para gravar uns poucos minutos para refletir sobre a pergunta que todo mundo está se fazendo hoje. Como vai ser 2017? Alguns vão cruzar os dedos, alguns vão chupar semente de romã ou uvas, ou vão vestir alguma roupa branca ou fazer alguma coisa que te traga sorte em 2017. Mas a pergunta que todos fazem é como vai ser o ano que vem. E eu vou te responder, na minha humilde opinião, naquilo que eu considero que vai ser esse ano novo. Esse ano novo vai ser exatamente igual a todos os anos que já se passaram. Vai ser exatamente igual aos últimos 6 mil anos de história conhecida. Vai ter pessoas nascendo, vai ter pessoas morrendo, vai ter pessoas rindo e vai ter pessoas chorando, vai ter pessoas exercitando e outros olhando como o outro corre. E assim vai ser o ano que vem. Vai ter tudo que já teve nos anos anteriores. Vai ter pessoas ficando ricas e outros empobrecendo. Vai ter pessoas tendo sucesso e outros fracassando. Vai ter crise e vai ter abundância. Às vezes, aquelas crises pessoais, aquelas crises familiares, aquelas crises na sua saúde, talvez, ou aquele momento de conquistas, aquele momento que você conseguiu que os seus projetos pessoais dêem certo. Tudo isso pode acontecer em 2017. Mas eu tenho uma pergunta para você. E você? Como é que você vai ser em 2017? Porque todo esse exterior, todo esse mundo lá fora, esse governo, essa situação econômica, essas circunstâncias não vão mudar. Vão continuar rodando nesse caos, nesse aparente caos. Mas a pergunta é, o que você vai fazer de diferente? O que você vai aprender? Como você vai estar em 2017? Você vai se preparar para ter sucesso? Você vai se preparar para estar mais saudável? Você vai fazer algumas mudanças na sua mentalidade? Na sua forma de pensar para que o 2017 seja diferente? Deixo essa pergunta com você. E para encerrar esse vídeo, eu quero que você reflita e você comece 2017 Se perdoando, se aceitando, se respeitando e se amando. Você já deve ter ouvido a frase de ame o seu próximo como você próprio. E o problema do mundo está que nós mesmos não nos amamos. Então nós não podemos amar as outras pessoas. Nós mesmos não nos respeitamos ou não nos aceitamos. Então que hoje você possa refletir, você possa se dar um abraço. E nesse abraço você fale, eu me perdoo, eu me aceito, eu me respeito e eu me amo. E se por algum motivo você está em algum lugar onde a sua família não está junto com você E você está passando talvez alguma situação e você não tem muita gente perto Então se abraça e pensa que eu estou mandando esse abraço para você Um grande abraço de ano novo, um grande abraço de vai dar tudo certo se você assim o decidir Se você enfrentar esse 2017 de forma positiva, com uma mentalidade diferente Eu te mando esse abraço. Um grande abraço para você. Feliz 2017!